A minha homenageada é conhecida como a leoa do samba, Solange Cruz, presidente da escola de samba Mocidade Alegre. Solange é nascida e criada no universo do samba, um universo bem machista, diga-se de passagem. Ela se tornou presidente em abril de 2003 e no seu primeiro ano de gestão veio o primeiro campeonato, desprendendo a escola de um jejum de 24 anos sem título e trazendo de volta entusiasmo e motivação aos seus seguidores. A partir disso, Solange levou Mocidade Alegre a impressionantes resultados. São oito títulos de campeã do Carnaval Paulista, três vice-campeonatos e duas vezes foi terceira colocada. A Solange foi destaque da Forbes recentemente. É uma mulher, esposa, mãe, avó, líder e formadora de opinião. Solange também gosta de cozinhar e receber os seus amigos. O sucesso vem da manutenção desse espírito aguerrido, do seu olhar feminino para administrar uma legião de apaixonados pela morada do samba, mostrando diariamente que essa atmosfera vai além das fronteiras do Carnaval e que junto a ele é possível levar simplesmente poesia, cultura e emoção para a vida de centenas de pessoas. Como a Solange diz, a vitória vem da luta, a luta vem da força e a força vem da união. Oi gente, meu nome é Solange Cruz, presidente do Grêmio Recreativo Cultural, escola de samba Mocidade Alegre, bicampeã do Carnaval de São Paulo. Eu estou há 20 anos à frente dessa gremiação e para mim é uma grande honra receber essa homenagem da vereadora, por sinal mulher também, no Dia Internacional da Mulher, Sandra Santana. Muito obrigado por todo esse carinho, por todo esse aconchego com a minha pessoa e todas as mulheres aí, porque eu sei que você é uma batalhadora, uma guerreira, assim como todas nós, de dentro da nossa gremiação, que faz todo esse diferencial. Esse prêmio, essa homenagem, ela não é só para mim, eu estendo ela a todas as mulheres da minha, da sua, da nossa Mocidade Alegre. Obrigada minhas mães baianas, minha velha guarda e a todas as mulheres existentes no mundo afora, vocês fazem o diferencial. Obrigada de coração, estou muito feliz.